Quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz aforo que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança e dentro da menina ainda dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que é Din-dão 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 Din-dé-i-ó O-i-pé-ó Din-dão Nos olhinhos Din-dão Us Din-dão Amém.